A natação do Piauí vai muito bem, obrigado. Os nossos nadadores não param de treinar. Entre braçadas e mergulhos, em busca de bons resultados. Professor Emanuel Menezes, técnico, fala sobre a natação piauiense no primeiro semestre de 2016. Nós já tivemos outras gerações que tiveram atletas que tiveram bons resultados, mas essa geração está repleta de bons atletas, começando da categoria de base, do petis, Nós temos já hoje um garoto nadador do circo militar, o Lucas, um garoto que ainda nem tem uma prova definida e já está competindo, nadando prova de 400, nadando prova de 800. E aí já nas categorias intermediárias, no infantil, juvenil, nós temos meninas como a Maria Eduarda, nós temos meninas como a Fernanda Visgueira, Sara Milena, Vitória Carolina, Vitória Sônia. O treinador também elogia as competições locais, já que em anos anteriores, poucas competições aconteciam. Ficou realmente dentro do que se esperava, nas competições locais, todos os clubes evoluíram bastante, com seus atletas. A ABB aqui, nós participamos de três competições fora, e trouxemos realmente muitos resultados positivos, como foi agora o último, o troféu Walter Figueiredo, que a ABB trouxe 19 medalhas de lá. A natação do Piauí está começando, cada dia melhorar, de uma forma geral. Os nossos atletas já começam a trabalhar visando novas competições. Se visam novas competições, novos talentos também começam a aparecer. Nós temos meninos como o Juliano, lá do Circo Militar, temos aqui a Maria Eduarda, da ABB, que estuda no Colégio São Judas Tadeu, que podem realmente ter uma colocação muito boa. A Maria Eduarda, no ano passado, ela já figurou, já entrou para uma prova final, e no resultado final ficou em sétimo lugar, entendeu? Mostra que teve uma evolução, e esse ano, novamente, a gente espera que, pelo menos em duas provas, ela participe da final. Em 2015, em Fortaleza, Maria Eduarda, de 14 anos, foi a sétima colocada, em seu primeiro Jogos Estudantis Brasileiro. E agora, em 2016, espera alcançar o lugar mais alto do pódio. E se depender das orientações de seu técnico e professor, Emanuel, esse local está garantido. Agora eu quero ir, quero entrar na final e, fé em Deus, ganhar uma medalha. Como é que você está se preparando, como é que você hoje se analisa em relação aos seus treinos para essa competição? Sim, eu estou treinando bastante, o treino está forte, e eu estou treinando bastante. E assim, a natação do Piauí vai em busca de bons resultados, ou mergulhando em piscinas piauenses, ou em piscinas de outros estados. O certo mesmo é que grandes atletas estão sendo revelados dentro do estado do Piauí.